Saudações, família. Eu sou Catilcia Ribeiro, mulher preta nascida e criada numa comunidade quilombola do Rio Grande do Sul. Sou doutora em filosofia africana e é deste lugar que parto para pensar o mundo de hoje. A filosofia africana procura refletir sobre a vida a partir de saberes produzidos em tempos imemoráveis. O que o berço da humanidade tem a contribuir para a qualidade das nossas vidas hoje? Lembrando sempre que para nós o futuro é ancestral. O tema de hoje é muito especial, um assunto que está sempre na boca do povo, nas canetas dos poetas, na fala dos religiosos, mas que nem sempre pode ser visto na prática social cotidiana. Nosso tema de hoje é o amor. Nossa cura está no ato e na capacidade de amar, como afirma Bell Hooks. Certamente você já ouviu falar em alma gêmea, talvez até esteja à procura da sua. Você sabe de onde veio essa ideia? Esse mito foi criado por Platão e está no livro O Banquete, em uma tentativa de explicar o que é o amor. A história conta que no início dos tempos os homens eram seres completos, com duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, o que dava a eles grande capacidade física. Orgulhosos e se considerando poderosos, os homens resolveram subir aos céus e destronar Zeus. No entanto, os deuses venceram os homens e, como punição, Zeus pega a sua espada e corta todos os homens ao meio. Lançados à terra, os homens, em pleno desespero, vivem à procura da sua outra metade. Porém, hoje, vamos pensar o amor a partir de outras bases de entendimento. O filósofo Renato Nogueira nos questiona, por que amamos? É bem simples. Nós amamos porque estamos vivos. A vida impõe a vontade de amar. O que cabe é encontrar uma boa história para essa aventura. A filósofa Sombofu Somer, africana do povo da Gara, escreveu um livro importante sobre o amor, que se chama o Espírito da Intimidade, ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar. Para eles, existe uma dimensão espiritual em todos os relacionamentos. Duas pessoas unem-se, porque o Espírito as quer juntas. O papel do Espírito é o de guiar e orientar os relacionamentos para o bem. Seu propósito ajuda a sermos pessoas melhores, conectadas com a ancestralidade e com a comunidade. Antes de saber para onde vai, é preciso saber quem você é. Desde cedo, aprendemos que amar é buscar o que nos falta. A pessoa que nos completa, que nos faz feliz, a metade de nossa laranja. Seres incompletos não completam ninguém. Para o povo da Gara, não amamos porque nos falta alguma coisa. Somos completos. Amamos para fazer com o outro uma travessia pela busca de quem nós somos. Para os povos africanos, o sentido da vida não se encerra em nossa individualidade. Cada um nasce para cumprir uma missão importante para a manutenção da vida comunitária. Cada um possui uma missão. O encontro de um Espírito com o outro constitui um único Espírito. E juntos fazem a travessia. Por isso que amar é colaborar para que o outro possa ser capaz de realizar a si mesmo. Cumprir a sua missão. A intimidade, em termos gerais, é uma canção do Espírito que convida duas pessoas a compartilharem suas vidas. É uma canção que ninguém pode resistir. Acordados ou dormindo, em comunidade ou sozinhos, ouvimos a canção. A escravidão, a colonização e o racismo deixaram marcas profundas no coração das pessoas pretas. Por séculos, fomos reduzidos a objetos compráveis e vendáveis. Imagina você se apaixonar e a pessoa com que você quer dividir a vida ser tratada como um produto, que pode ser usado como bem entenderem. Você, seus filhos, todos tratados como um produto. Imagina crescer em uma sociedade que desde sempre, por todos os lados, vai dizer e te ensinar que suas características físicas, sua espiritualidade, seu modo de ser são inferiores. Ser capaz de afirmar suas características físicas, ser capaz de gostar do que você vê no espelho, ser capaz de buscar sua história e amar. Os que se parecem com você é um sinal de cura. Uma das consequências mais graves da percepção do outro como minha alma gêmea se traduz nos números horríveis de violência doméstica e feminicídio. Aliado ao machismo, a uma impunidade geral, essa percepção faz com que, em nome do amor, se trate o outro como posse. Se o outro é a parte que me falta, ele me pertence. É meu. Não tenho direito de me dizer não, de não querer mais. Amor não tem nada a ver com o domínio e posse sobre alguém. Amor é sobre a escolha de caminhar com alguém na vida, compartilhando das suas realizações. Saber diferenciar paixão, escape, dependência emocional de amor também é uma tarefa da filosofia africana. E você, já amou hoje? Antes de responder essa pergunta, tente pensar sobre o que é o amor. Achei em nós e até breve.